Três dias depois da eleição para a escolha do novo prefeito de Magé, houve tumulto nas ruas entre moradores e a ex-prefeita Núbia Cozolino. Caçada por abuso de poder político e econômico, ela teve que ir à delegacia sob suspeita de tentar apagar dados de computadores da prefeitura. O repórter cinematográfico Jorge Bonacchi registrou as imagens exclusivas da confusão. Dezenas de pessoas se reuniram em frente à delegacia. Núbia Cozolino reagiu às vaias mandando beijos e foi em direção à multidão. Os ânimos se exaltaram. A ex-prefeita voltou para dentro da delegacia, mas saiu pouco depois. E começou a caminhar pelas ruas, seguida de perto pelos moradores. Transtornada, empurrou um rapaz. Acabou cercada pela população na praça da prefeitura. As discussões continuaram. Seguranças e amigos tentaram contê-la, mas Núbia chegou até a perseguir esta mulher. Acabou sendo levada para dentro da prefeitura. Saiu alguns minutos depois, mandando beijos e sendo atingida por bolinhas de papel. Núbia Cozolino foi levada para a delegacia de Magé por causa de uma investigação do Ministério Público. A ex-prefeita foi detida dentro da tesouraria da prefeitura. A pedido do Ministério Público, os policiais estiveram aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão de documentos, porque segundo uma denúncia, Núbia Cozolino estaria adulterando dados da folha de pagamento do município. Seis computadores da tesouraria foram apreendidos e vão passar por perícia. No depoimento, a ex-prefeita disse que é funcionária pública estadual e está cedida para o município de Magé. Segundo o Ministério Público, a justiça proibiu hoje Núbia Cozolino de voltar a entrar na prefeitura. Mas o que causa estranheza ao Ministério Público é o fato dela ter sido caçada por ato de improbidade e continuar mesmo assim no interior da prefeitura. O Ministério Público vai atuar também como assistente desse trabalho de perícia e a partir do que a gente obter desses computadores, a gente vai dar andamento, eventualmente, com a denúncia e processo penal em face dela, buscando a sua condenação. Por telefone, Núbia Cozolino afirmou que é inocente e que não usou nenhum computador. Segundo a ex-prefeita, ela estava na prefeitura para conferir a folha de pagamentos dos médicos de um distrito de Magé quando os oficiais de justiça chegaram.